Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Língua, vocês bem-vindos para mais um vídeo Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, um vídeo bem direto, tamo aí na correria do dia a dia Bom, muitos de vocês sempre reclamam que o Cambly é uma plataforma um tanto quanto muito cara É uma plataforma muito difícil de se manter, e aí infelizmente não tem nem argumento, não tem nem o que falar Eu super concordo e assino embaixo com o que vocês estão falando Porém, esse é o mês mais esperado de todo o ano Esse mês é mês da Black Friday E no Cambly não vai ter diferente, esse ano vai ter a tão esperada Black Friday Só que o que acontece, a Black Friday geralmente é em novembro, só que a do Cambly vai ser agora em outubro A questão é que a Black Friday deles vai ser um pouco diferente, ela vai ser regressiva Então ela vai começar de trás para frente, tipo 10, 9, 8, até chegar o dia Bom, pelo que eu entendi aqui, até porque eu também sou estudante assim como vocês Também fico atrás das informações dos e-mails lá chegando Então aqui eu estou compartilhando para vocês terem mesmo acesso que eu Pelo que eu entendi, toda semana vão ser desbloqueados novos bônus Ou seja, novas promoções E como eu falei, a Black Friday deles vai ser regressiva Então ela vai começar a partir do dia 26 Se você está vendo esse vídeo no dia que ele saiu, dia 25 do 10 de 2021 Amanhã que vai começar agora, meia-noite Por isso até que eu estou gravando esse vídeo tão na pressa, tão desesperado Bom, vou estar deixando aqui na descrição e aqui na tela também um código É o meu código, o código Gomes Esse código serve para novos usuários Com ele você pode ganhar 15 minutos grátis na sua primeira aula Então é até bom para você fazer um teste, ver se vale a pena assinar Nós que estamos aprendendo inglês, somos uma comunidade Cada um ajuda todo mundo, eu ajudo vocês, vocês me ajudam E todo mundo sai ganhando aí Se você tiver alguma dúvida sobre a Black Friday Ou até mesmo sobre esse código que eu deixei aqui na tela para vocês agora Vocês podem deixar aqui nos comentários Ou se quiser ter um contato mais direto comigo, me chama lá no Instagram Sempre estou tentando responder por lá E é isso aí galera, vejo vocês no próximo vídeo Um vídeo mais natural Um vídeo mais programado E é isso, tamo juntão e valeu!